Oi meu povo, gente, quanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui Esse vou mostrar o que aconteceu nos stories da Thaís, tá bom? Eu estou trazendo o que ela posta lá no Bigo, geralmente às vezes é um pouquinho parecido Porque na Bigo Live ela deixa direto E no Instagram ela corta, né? São 15 segundos Então eu vou trazer aqui pra vocês o que ela está postando no Instagram também E já começou a mudança do cabelo aí, eu acho que ela bota aquelas trancinhas, né? Loira, vai ficar show de bola Ela falou que nunca tinha feito, né? Nada parecido E ela vai botar essas trancinhas, né? Tem um nome específico aí, mas eu não recordo no momento Mas vai ficar show Ela está se preparando aí pro aniversário da Gabi, que vai arrebentar E como o Gabriel mesmo falou, talvez eles vão cantar, né? Então é isso aí, galera Se vocês não é inscrito, aproveita, se inscreva, tá bom? Compartilha e bora pro vídeo Bom dia, minha gente E aí, família? Muito bom dia Hoje é segunda-feira Lavei o cabelo, tá parecendo uma piaçava Mas tá tudo certo Desejo muita luz nessa semana Todo amor do mundo Se faça presente aí na vida e na família de vocês Preparados para a mudança radical da Tatá O que vocês acham, hein? Hum... Mas eu vou dar uma dica pra vocês O que eu vou fazer é algo que eu nunca fiz Como eu falei pra vocês que eu tô numa semana muito corrida E já vamos começar, né? As transformações Hoje eu vou dar um grão na minha sobrancelha E a Kelly veio aqui em casa Já tá subindo Chegou, mulher! Uh, toda linda Vem aqui Olha, gente, como ela tá linda Uh, tá de roxo Igual a mim Aí pronto, né? Aí deu pra ele Chegou pessoas Aí como fica? Olha isso, gente Coitada Isso daí vai ser o dia inteiro assim, viu? Ó, ó, ó É graça Tá com graça pra Kelly Gente, olha quem veio aqui hoje Vai dizer ela que vai dar nome novamente pra pessoa Hoje eu vou cuidar dela Vim fazer a mágica nela novamente Ela é minha Cinderela E eu sou foda madrinha Ô, meu Deus Gente, é sério Essa semana tem fotos novas E o cara tá com o olhar bem sexy Aquelas O sorriso tá aqui, ó Lacaule está infernizando a mesma coisa Gente, ele é terrível Gente, olha só isso aqui, ó Uma máscara facial labial pros lábios Pra hidratar Tem ácido hialurônico Vitaminas Olha que negócio massa Só Kelly mesmo, viu? Olha Meu Deus, quanto pelo Pai amado A minha sobrancelha cresce muito rápido, né, amiga? Cresce Olha aqui, olha aqui, gente Tem que sempre manter limpinha Pra desenho aparecer Você avisou no Instagram que você tá fazendo essa live aqui? Aham Porque eu não espero que eu possa dar Você tá preparada Vai chutar meu Galera Essas maravilhosas já chegaram aqui E a gente vai fazer uma parada no meu cabelo Que vocês não estão entendendo Nem eu tô entendendo O que eu vou fazer Mas tá bom? Vai ótimo Começamos 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 Obrigado.